Peguei as minhas coisas e fui acampar, fui acampar. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel, da dupla católica Álvaro e Daniel, e eu tenho um convite a fazer a todos vocês. É o encontro, o Encontro Nacional dos Campistas, dos dias 18 a 20 de setembro, pela TV Evangelizar com o tema Enchei as Talhas, apresentação, Astromar Braga e o nosso querido Frei Anderson Rosa. Espero por vocês pela TV Evangelizar, 18 a 20 de setembro. Vamos lá, campistas! Peguei as minhas coisas e fui acampar, fui acampar.